Quem tá no esporte nunca será fraco. Eu acredito muito na força do esporte. Sabe perder, sabe ganhar. Por isso que eu sou louco por atleta olímpico, medalhista, então. Eu tenho que fazer igual nos Estados Unidos. O cara chega num restaurante e todo mundo aplaudiu de pé. Ela é assim? Ela é assim. Por isso que bater um atleta olímpico medalhista no restaurante é comunicado e todo mundo bate palma. O cara fez a vida pra isso, né? Pô, nos Estados Unidos, cara, no meio da meca do esporte, O cara ser um campeão olímpico do mundo, então assim, o cara atingiu o máximo do máximo, né? Deu muito praquilo acontecer e representar teu país. Então acho que o esporte, cara, ainda mais um atleta olímpico, eu sou fissurado por atleta olímpico, sabe? Porque não é fácil. Se você pegar a jornada de um atleta olímpico, você vai pirar.